Klud, espera! Não! Olha, pai, eu vou ser o melhor voador, porque os taitos são os melhores em tudo. Não são, pai. Você tem força, Klud, mas as corujas são ótimas caçadoras por uma única razão. É, já sei, o voo silencioso, quando eu colocar as garras pra fora... Os ratos já terão fugido e o senhor e seus filhotes vão passar fome. Pai, tô pronto. É, jovem guardião, eu acho que seus primeiros pulos em galhos não vão ser tão perigosos. E não se preocupe com o barulho que fizer no começo. É só esticar as asas. Ora, muito bem. Sorte de principiante. Olha, Klud, ajuda se você visualizar onde vai pousar. Olha, vamos apostar a corrida, já! Ah, aí, você saiu na frente. Não saí nada. É claro que saí. Eu não saí, mas... Uai, ele roubou. Chega de brigar. Klud, será que eu posso te ensinar sem você ficar com tanta raiva de mim? Tá bem, me mostra como é, então. Olha, antes de saltar, eu me vejo de pé num penhasco enorme junto com os guardiões. Pronto pra batalha. A gente arremete pra baixo, planando em silêncio, que nem Lies de Kyo. O ar vem carregando a gente... Aí, fecha o bico! Clod, você está bem? Não estou, não. Nós estamos no chão. Não podemos ficar aqui, sorry. Esse é o pior lugar pra uma coruja. É, é, não, não, é, é muito esquisito aqui embaixo. Olha, nós temos que voltar. Não podemos ficar aqui. Olha, se a gente conseguisse chegar naquele galho lá, acho que a gente conseguia voltar pro ninho. É, vamos tentar. Quieto. O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Não vou dar pra trás. Não vou dar pra trás. Podem me enfrentar em qualquer lugar. Não vou dar pra trás.